Quando a gente vê esses carros na rua, todo mundo fala, olha ali o Caliambeck, olha ali o Ford Bigode, mas pouca gente sabe que eles têm um monte de carrocerias diferentes e a cada ano saia uma coisinha diferente de acordo com a fabricação lá nos Estados Unidos. Olha que interessante, aqui nós temos 1.928 e aqui ao lado 1.929. Vamos mostrar aqui as diferenças de um ano para o outro? Aqui nós temos dois exemplares no Encontro Mineiro de Altos Antigos em São Lourenço, que são bastante originais e dá para a gente poder mostrar um pouco disso. Começando pelos faróis. Esse aqui, como é 1.29, ele tem lentes estriadas. O 1.28 tem as lentes caneladas. Reparem que ambos têm lentes originais Ford, mas essa aqui tem a cara mais antiga. Outro detalhe importante, enquanto o Ford 1.28 tem a abertura das portas feitas através de uma manivela interna, o 1.29 é o primeiro ano com as maçanetas já externas. E finalizando, a gente percebe as lanternas traseiras, que nesse ano são lanternas cromadas com desenho caneladinho e no 1.28 é uma lanterna mais lisa, mais simples, apesar do desenho semelhante. Curtiu? É isso aí, nos sigam nas redes sociais. Temos carros à venda, como muitos de vocês já sabem, lá no gustavobrasil.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!